CIDA MORAZ Cadê o aniversariante? Cadê o aniversariante? Peraí, você é o aniversariante? Por acaso eu sou o aniversariante num momento de muita felicidade. Você está batendo? Nossa, batendo muito forte. Recebendo um carinho imenso, não só dos colegas, Cida, da classe artística, mas da família, de amigos e de colegas que viraram irmãos como você. E desse programa maravilhoso que é o palco popular, que apoia a arte, a cultura e todas as tendências artísticas tão fundamentais para a gente. Então, para o palco popular, eu estou muito emocionado mesmo com esse carinho, com essa sensibilidade. E eu acho que com a Cida, a gente aprende não só a falar língua, como aprende a falar a língua do amor sempre. Ah, não. Ai, tirei uma casquinha. Elisabeth, uma das velhas. Dete, conta um pouquinho da sua história para o palco popular, a pessoa linda que você é rar. Ai, meu amor, conta a historinha. Não, então reduz e fala que você é uma pessoa maravilhosa, que eu já conheço. Eu sou você que tem que falar, eu não. E você que é maravilhosa, né? É uma alemã que virou carioca, então é uma Germany carioca. Carioquíssima, da gema. Olha, é um prazer estar na festa do Lino Corrêa, nosso amigo, nosso irmão. Estou aqui para prestigiar você, ele. Está namorando ele ou não? Não, eu queria saber o seguinte, você está chegando de Londres, Paris ou Amsterdã? Praça Paris. Que bom que o nosso palco popular está presente a todas as festas, acontecimentos. O Lino merece, está em cartaz, em vários lugares. Estamos aqui dispostos, sempre esperando vocês. Sempre você entrevista as pessoas e pergunta sobre a arte. Hoje eu vou perguntar pra você o que você acha da arte. Eu acho que a arte é vida, é teatro. A arte somos nós. É acordar, respirar, viver, lutar. Beijinho. Porque ela é arte, né? E palco popular, e se lhe invade. Que ela acabou de estrear com a peça Cassino da Urca. Direção Paula Afonso de Lima, produção de Vera Pinheiro. É toda quinta-feira às 20h30 no Teatro Ipanema. Tá gostando do seu personagem? Eu tô adorando. Eu faço a Zelinda dos Santos. Uma paraibana que veio buscar, veio ver a filha, né? Que saiu há dois anos lá de Campina Grande, pra tentar a vida de cantora no Cassino da Urca. E o resto, vocês vão lá pra assistir. Sida invade agora uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial e que eu tenho respeito. Peraí. Mira é uma pessoa que não só ela incentivou uma produção que eu fiz, me charla de companhia, como é uma excelente diretora, uma excelente atriz. Eu não sei muito o que dizer de você, né, Mira? Obrigada. E hoje, qual o conselho que você daria pra um jovem iniciante na carreira de ator? Você tem que amar muito e fazer uma alternativa e fazer o seu teatro que você ama. Obrigada. Sida Moraes? Pra gente ver. Pra gente ver mesmo. Linda e ótima. E Sida Moraes, o palco popular... Falando em comunicação, falando em mulheres... Ah, meu Deus, eu só posso falar de uma mulher. Ela é nada mais, nada menos do que... Sônia Moraes, tia. Tá me invadindo, Sida? Acabei de invadir menina. Eu sou sua fã, tá toda quinta-feira eu tô lá te vendo. Sônia, a ideia de fazer um programa só pra mulheres, como é que surgiu? Ah, eu acho que o público feminino, ele precisa ter esse espaço. Por quê? Porque, como a gente sempre conversava, né, Sida? As pessoas fazem programa pra mulher, mas só pra falar de estética, de beleza, ou então de bacharia, né? E ali, não, a gente falava de todos os assuntos, as mulheres tinham voz também, né, que ligavam pro programa. A gente tinha várias sessões, quer dizer, a gente tem as sessões que cada um fala um pouquinho pra mulher. Palco popular, você assiste toda quinta-feira, hein? Eles são artistas também. E eles? Entrei no meio, Between. Between, entrei, entrei. Elcio Raime, eu soube de um projeto novo seu, com a Miramar. É, a Miramar Mangabeira e eu, a gente vai fazer um show em homenagem às grandes vozes. E vamos fazer standards americanos e as pérolas da MPB até a Bossa Nova. Dá uma canjinha do... Ai, diga uma coisa do Flexinatra. Let me try again, you and I again. Para, porque eu tenho um problema de ficar apaixonada. Como ele tá ligado, eu não posso estar apaixonada. E palco popular com vocês. Sida invade. Balco popular. Nossa princesa. Sônia, exímia dançarina de tango. Sônia, como você descobriu esse talento que você tem de dançar tango? Eu gosto, eu gosto do que faço. Eu acho que isso é mais importante do que tudo. Gosto muito do que faço. É isso. Vai aí, vai aí. Não baixou, não. Baixou aqui o espírito... Menina, sabe aquele espírito aqui do André Luiz? Baixou aqui. Para. Sai. Sai. Pronto. Foi. Antônio Midol, colega de peça, de teatro, de musical. Como é que é ser parceiro da Sônia? É muito legal. A gente já tá trabalhando juntos já em cinco anos, né, Sônia? Com umas três peças, inclusive, abordando o tango, uma espírita. E agora a gente tá num outro trabalho, que a gente, inclusive, chegou atrasado agora. Estávamos ensaiando. Quem é você? Para todos os artistas, conta um pouquinho dessa história. Bom, eu tô também aqui com a Sônia e com a Antônia, num grito no andame. Tô dirigindo uma comédia na Rede Boas Novas. É a primeira comédia gospel, entendeu? Que ninguém teve coragem de dirigir. Eu estou dirigindo com o Ricardo Ribeiro. E essa estreia maravilhosa que nós vamos fazer, vamos fazer um turnê para fora do Rio de Janeiro. Nas grandes campeões para Itaguaí, Mangaratiba, Volta Redonda, São Paulo, depois de estrear no Rio de Janeiro. Palco popular com a Cida Moraes. Olha que coisa mais linda, morena, que passa. É ela, menina. Meu Deus. Palco popular com tágira, uma loura e uma morena. A gente é muita dose. Vai bombar? Vai bombar. Vamos lá de novo? A festa? Vai bombar. Palco popular. Para vocês aí, ficarem aguando, com água na boca, porque é dose dupla. Uma morena e uma loura. Hello. E quem é você para o nosso público do palco popular? Alô, alô, Terezinha. Uhul. Se não sabem quem é, ela já já vai revelar. Terezinha, hein, Chacrete? Terezinha. Uhul. Roda, roda e avisa. Um minuto de comercial. Alô, alô, Terezinha. É um sucesso a discoteca do Chacrinha. Roda, roda, roda e avisa. Um minuto de comercial. Alô, alô, Terezinha. É um sucesso a discoteca do Chacrinha. E se invade e continue invadindo. Aliás, para não perder o meu hábito de invadir. Vou conversar aqui com a Rosana Guedes. Mas a minha trajetória é... A minha carreira sempre foi um acaso. Todas as coisas foram um acaso. Eu não tive que buscar. Eu sempre encarei os personagens como desafios. E continuo encarando como desafios. Eu tenho uma empresa de produção. Já produzi seis longas. Vários curtas-metragens. E também produzi um documentário do Jorge Amado. Sobre a vida e a obra do Jorge Amado. Que também está passando no Canal Brasil. Um beijão. Olha, um beijo. Muito obrigada. Fiquem com a gente no palco popular. E continuem aproveitando essa festa. Vamos continuar. Se invade. Cita, Moraes, para o palco popular. Hello.